Olá pessoal, bem-vindo ao canal Adriano Pedras Preciosas, então eu tô com essa pedra aqui que eu ganhei de um seguidor de Minas Gerais, mandou para mim no começo na foto, eu falei, ah isso não é nada, não dá para ver nada, não tem como saber, ela enviou, aí eu vou cortar ela para ver o que que é, depois eu analisei direito com a luca, olha como que é, agora eu vou cortar ela e vou ver o que que tem dentro dessa pedra, olha que vermelho bacana, então por fora é feio, mas por dentro olha que cor maravilhosa, e para você que é novo não se inscreveu ainda no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, clique em todas e lasque o dedo joinha, que é para receber as notificações e ajudar o canal do Adriano Pedras Preciosas, se acaso você não estiver recebendo mais notificações, entre na página do Instagram, na página do Facebook, lá tem tudo, tem o Telegram, tem Twitter, tem tudo lá para mandar para você as notificações, tá, lá eu mando as notificações o dia que eu coloco o vídeo para vocês. Então pessoal, aqui, esse disco aqui ó, esse aqui é para serrar a pedra, aqui é para formar, e aqui dá para dar uma formadinha também, tá, aí solta água, não pode estar seca assim, e vou cortar um pedaço de citrino, porque vai que não preste aquela, não dá lapiração de preste, mas eu calculo que sim, então eu já vou cortar um citrino também, para garantir, olha o citrino, desse lado aqui, eu já estou formando a pedra, deixar quase no jeito de lapidar, depois eu vou fazer um esquema ali ainda, o certo é vigir todo no patinho aqui, né, como esse vai ser redondo, eu vou fazer outro processo ali, ó, esse é o citrino, essa aqui é a ágata vermelha, que eu achei muito bonita, e ela tem um significado, só que é dura, ela não tem muito, assim, é uma pedra muito bonita, só que ela é muito dura, para desgastar, para formar, olha aí, formei essa pedra, ali, o rebolo, diamantado, tá, ó, quase tudo do jeito, já só, só que não é muito certo, agora eu vou, eu vou pegar, dar mais uma tirada aqui, a desgastada, para ficar certo, para gastar menos, vamos lá, perder menos tempo, então, e aqui é a mesa, já, com a minha lapidação, aqui vai a água concentrada, aqui, você coloca a água, regula aqui, e essa aqui é a catraca, de regulagem, isso aqui é o cachimbo, que é para deixar certinho, a mesa da pedra, bora lá, sem conversa, aqui eu vou fazer a mesa, dessa pedra, aqui eu vou dar uma ajeitada mais ainda nela aqui, na mão, aqui é o citrino, é um citrino meio branco, meio branqueado, vamos ver se ele vai chegar, porque no cortar ele, se ele é grande, ele vai ficando branco, a pedra, quando é grande, amarela, se você cortar, por isso que os caras fazem pedrona grande, se ele cortar, vai ficar branco, esse citrino aqui, ele veio com defeito, o cara mandou para mim, eu cortei ele, ele era amarelo, cortei, ó, ficou branco, então, tem um macete aqui, que eu vou tentar, deixar ele um pouquinho mais amarelado, pronto, eu acho que está, está bom já, tirou, essa parte eu vou gastar, aí eu vou ver o que eu falo, então, está aqui as pedrinhas, vou secar essa pedra aqui, o certo é você o ferrão, tá, aqui, ó, vou dar uma aquecida aqui, acertar ela aqui, ó, pronto, eu acho que está bom, depois, qualquer coisa, eu dou mais uma ajustada, aqui tem uma travinha, vou tirar o cachimbo, tirei o cachimbo, aí eu vou colocar esse daqui, aí eu vou deixar sempre aqui, ó, vou colocar no 96, sempre me guia para o 96 ou 3, tá, ou 90 ou 48, 48 na parte de baixo, o index, ó, até ele travar, travou, agora eu vou só, eu vou, isso aqui é para travar, né, o index, né, as facetas que você vai fazer, eu vou apertar esse parafuso, ele vai rodar livre, vou fazer o rodízio, ó, aí eu vou dar uma encostadinha, aí você regula antes, um pouquinho, ó, para não forçar, ó, um pouquinho e vai ficar livre isso aqui, ó, ó, pegou só no canto, ó, não força não, até ficar por igual, ó, quando ela estiver comendo por igual, aí ela vai estar certa, exato, ó, vou dar mais uma, agora eu não preciso mexer mais aí, tá travado aqui, eu vou dar uma, uma, um pouquinho, um ajustezinho, ó, ó, vou rodar, ó, pegou mais, ó, agora já está comendo por igual, ó, inteira, ó, na hora de cavar, ele está certinho, a medida exata, não precisa medir nada, pronto, agora eu vou, vou tirar isso aqui, eu vou aproveitar o grau ali, para fazer essa retangular, agora eu vou olhar aqui, ó, centralizar, se ela está para um lado ou para o outro, ó, nesse ajuste aqui, ó, do index, o index, eu vou deixar aqui nos 90, nos 90, porque começa de zero até 90, são os graus, aí, o que que eu vou fazer, eu vou chegar aqui, acertar essa pedra, ó, eu tenho que deixar lá, ajustar lá nos 90, né, e gastar ela, vamos gastar então, acelerar, aqui já vai ser uma faceta, lembrando que aqui eu fiz tudo já, ó, tá os quatro cantos, tudo igual, você, esses quatro cantos, você seguia por aqui, ó, esse ajuste, ó, tudo no mesmo risco, tudo no 90, ali, se ele, se você vai empurrando para baixo, ele passa no 90, você vai ter que voltar para os 90, porque senão na hora de que for polir, é uma dica para quem está mexendo com isso daí, ó, ó, aqui, ó, 90, ali tem que bater 90 também já, senão é porque está desgastado, ó, 90, está certo, aqui, ó, esse outro lado, 72, ele vira, você vai pegar no prato, aqui, ó, ele está fora, porque dá diferença de uma largura para a outra, aí tem que gastar no 90, está tudo certo, agora está certo, agora eu vou fazer essa parte aqui, ó, do pavilhão, vou fazer tudo esses aqui em volta, aqui, tá, primeira faceta, fazer com 30, vou fazer, aí eu vou mostrar como ficou, só o grau 30, 30, 30, e agora eu vou fazer 40, ó, vou fazer outra faceta, quatro facetas junto no 40, aí você tem que marcar tudo no caderno, então aqui, ó, 30, aqui já deixei no grau 40, para não se perder, comecei por baixo e vou chegar lá em cima, na mesa, essa aqui é a mesa, 90 grau, ó, os quatro cantos certinho, aí, ó, pessoal, vou segurar aqui, a segunda faceta, que está feita a terceira, ó, uma, duas freitas, o 48 está pronto, então eu vou marcar 48, e vou fazer mais uma ainda, mais uma, e depois eu vou fazer as estrelinhas, a outra talvez eu faça um 60, para deixar só um risquinho no 90, ali, então eu já marquei 48, né, já marquei para 60 já o próximo corte, pronto, está toda, a de 60 também está pronta, ó, está cortada, não está polida ainda, hein, depois eu vou polir essa parte, eu ia fazer os dois, o citrino, aí vai dar muito, como essa pedra está ficando bonito, eu vou deixar esse citrino para outro, é, só que esse citrino vai ser outro corte, diferente, aí eu vou deixar para o próximo vídeo, acho que eu vou batalhar nessa aqui, tá, 60 graus, então vou fazer aqui, ó, as estrelinhas aqui, vamos ver o que vai dar, coloquei no grau 23 aqui, até vou marcar, aí, aí, no gastar a faceta, ele foi para 22, então vou ter que colocar o polimento em 22, não, 20, não é 22, 27, está errando, hein, 27, vou colocar em 27, está errado, 27, é bom, prestar atenção, ver duas vezes, essa parte de baixo está pronta, agora eu vou polir ela inteira para virar para o outro lado, bom, as estrelinhas estão, estão feitas, então tá, todas as faces, agora eu vou fazer, esse aqui, a estrelinha dos cantos, ó, então pessoal, acabei, a pedra, agora eu vou fazer essa mesa, vou dar um, um trato na mesa dela, está tudo pronto, e vamos ver, se, ficou boa a pedrinha, deixa só empregar um pouquinho, já a gente vai ver como ficou, então pessoal, tá aí a pedrinha, eu não joguei luz em cima, fiz normal com a luz normal do dia, para as pessoas, para as pessoas verem como que é, então, de um lado, como ela é retangular, de um lado, uma faceta maior, e na parte mais estreita, um pouquinho menor, é assim mesmo, duas estrelinhas, cada quina, então, essa aqui, ó, uma ágata, cornalina, uma pedra comum, mas ela é muito linda, e, é difícil de achar vermelha, eu acho amarela, eu acho muito no estado de São Paulo, Paraná, Minas Gerais, o pessoal confunde muito com outras coisas, é uma pedra muito comum, só que essa, como é meio avermelhada, achei muito lindo, cortei ela, a pessoa mandou para mim, de Minas Gerais, para saber o que que era, que é uma pedra muito dura, até você, para lapidar uma pedra dessa aí, ela não tem valor, quase, mas, só que você tem que cobrar o valor, da mão de obra, de ter lapidado um rubi, porque ela é muito dura, o material que você gasta, e tempo para fazer, então, o preço da lapidação, é como se você estivesse lapidando um rubi, pela dureza, e a dificuldade de polimento, e outras coisas, se você for lapidar uma pedra dessa, tem que ser, só, quadrada, ou retangular, se ela for redonda, estilo brilhante, não, não dá certo, um abraço para todos, muito obrigado pela participação, compartilhe meus vídeos, e até o próximo vídeo aí, um abração, valeu, muito obrigado!